Pois muito bem, aqui no sertão da Gangorra, Groaíras, distrito de Groaíras, a gente tem a alegria de cruzar o caminho do Bobó. Exatamente. É, ele vai me mostrar aqui a casa que pertenceu a sua família. O meu avô, Raimundo Lourenço. A Raimundo Lourenço. Não, o Joaquim Lourenço. Joaquim Lourenço, que era o avô dele. Essa casa tá se desmoronando, tá, Bobó? Por que que a família não ligou, hein, Bobó? É uma casona grande, cheia de alpêndio. Vamos nos aproximar mais, Bobó. Que tinha uma casa aí, aí tinha uma casa de prensa falecer, sabe? Sei. Essa acabou tudo já, caiu tudo já. Acabou tudo. É uma região boa de se morar aqui, Bobó? Exatamente, é. Olha, o que é que tá se vindo de quê? Qual a utilidade dessa casa hoje? Mas só tá se vindo pra uns poes de vinho e dormir de barro. É, abrigo de animais, né? É, você quer entrar pra dentro. Não tem, não tem, não tem abelha, não? Tem, não. Pois, levante aí esse arame aí. Tá só até aqui, ó. Tá se vindo só de abrigo de animais, né? É. Aqui pertenceu ao seu Joaquim Lourenço. É. Ih, rapaz, essa casa é muito antiga. Negocinho demais. Toda de taip, né? É, de antigo, mas tem um caixão de butafarinha até aí, ó. Olha aqui, olha aqui, olha. A realidade aqui no sertão de Gangorra. Caixão de butafarinha. Olha o caixão de butafarinha. Isso aqui é um pedaço de couro, né? É, um pedaço de couro é de gato. Ah, ainda tem uns porcos por aqui. É, hein? Bom, bom, região maravilhosa. Tô notando aqui, viu? Exatamente, é. Gangorra. O radialista João Martins morava por aqui, era? Bem ali. A primeira casa que tem ali, eu sei ver. Ele se mudou daqui, foi morar na cidade, foi? Foi por aí, ele foi. Será que ele fez uma boa troca? Não sei. Aquilo ali, era uma creche, era, meu irmão? Exatamente. Tá se vindo de abrigo pra uma família, né? Alguma coisa serve, porque essas escolas que ficavam na zona rural, esses creches, tudinho, estão se desmoronando, hein? Não, não, tá tudo abadonado. Então, hoje em dia tem transporte, tem ônibus, e as crianças vão é pra própria cidade, né? Tem uma assistência melhor. É. Olha aqui, esse catavento tem utilidade ainda, Bobó? Ele tinha, ele rodava, mas agora foi para a energia, mas agora só ele tá no pé, sabe? O motor queimou. Era da comunidade, era, irmão? Também era. É, rapaz, era, aí é um poço profundo, não é, meu irmão? Foi profundo, é. Aí o motor queimou, né? Sei, sim. Esse aqui teve bem o seu carro, ó. Esse aqui, esse aqui era, casa de farinha, também, se acabe. Ah, era uma casa de farinha, de muita fartura, né? Fartura, se acabe. Tô notando aqui, esse tacho ali, ó, de madeira, ó. É, esse aqui era o forno, ó. Aí era o forno, né, né? Torrar a farinha, né? Torrar a farinha. Sei. Aqui era a roda de puxar mandioca, só isso aqui, ó. Rapaz, aqui é uma região rica, viu? Isso aí é o tanque de botar massa. Tanque, né? Você trabalhou em farinhada? Trabalhou, Bobó? Trabalho de moerar a roça dos animais, sabe? Sei, sei. Isso aí é a prensa de... A prensa tá aí, né? Tá se acabando, né, Bobó? Tá se acabando, tá aí. Tá se acabando, tá totalmente destruído. Olha aqui o catavento. Aqui vocês têm rio por perto ou o mais próximo é o Rio Groaíras? É o Rio Groaíras. É o Pertinho, né? É. Olha aqui. Era uma creche comunitária. Hoje dando abrigo a uma família. Isso é bom, isso é bom. Utilidade, né? É. A casa aí era meu, que também era casinha grande. Mas aí, pra ali. A última casa na nossa região, que era a última lá. Olha, era o muro aqui dessa casa, né? Tá abandonada, né? Ela tava rachando. Ah, ela... Mora alguém nela, mora, né? Não, mora não. Mora não, né? Era uma casa ali pra sair hoje. Olha como era a parede aqui dessa casa. Olha. É, eu não conhecia aqui o setão da Gangorra ainda não, viu? Você rachandou todo o setão aqui, mas... Gangorra você não tinha vindo ainda não. Já vindo ainda não, aqui na Gangorra, viu? Maravilha, viu? É um tipo assim, um ferroado de casa. A última, ela era ali. Aquela ali, né? A última... Ali a estrada se acaba por ali, né? Acabou ali. Tem mais acesso pra ali, não? Não tem não. Tá bom, bobo. Você planta, bobo? Você é pai de filhos? Muitos filhos? Só tenho uma filha. Só uma filha, né? Tá crescida já? Tá, maior rachando. Ah, eu sei. 20 anos já. Até a independência dela, né? Tem, tem. Quando eu quase rasei assim, meio velho, né? Ela casou do meio dia pra tarde, né? Exatamente. Aí a mulher só teve um aí... Ela quase morria, né? Sim. Aí o doutor falou que ela... Essa capineira aqui bonita, não é, bobo? É do... É do... Ela é aguada no verão, né? É aguada no verão. Agora deu chachurrada. Melhorou muito, né? Melhorou o meu pedaço. Eita, tá muito bonito. Muito viçoso. É. Essas casas aqui é quase da família só. A família só, né? Minha família. Meus tios, meus primos. A sua família mesmo, qual é? É... Minha família é Lourenço e... Lourenço e Batista. É. Lourenço misturado com Batista, né? Exatamente. Minha mãe era Lourenço, né? Meu pai era Batista. É uma família só. É. Maravilha, maravilha. Eu gosto muito de mostrar isso aqui, porque... Isso aqui é cultura, viu? Não, sempre eu vi. A minha bota lá em casa, os filhos nascerem, eu... Aí eu sei cultura pra já. É. Isso aqui é história viva. Aria Alvê, a cultura é paz. Os Lourenço, os Batista, as origens dessas famílias... Até... Foram por aqui. Começou por aqui. Foi, foi. Até no... Até no... Até no... Até no Jucar, isso eu vi já. Tá bom, bobo? Maravilha. Aquela casinha ali, né, bobo? Tá? É. A casinha ali é meu tio, mora em casa. É seu tio ali, é? Seu tio, mas ele já morreu já. Ah, eu sei. Aqui só é família, não é, bobo? Família, isso é família. Família do tio, isso é família aqui. Eu sei. Meu tio, meus primos. É uma casinha aqui bem localizada. É. Maravilha, tem uma cisternazinha aqui. É, né? Essa camisinha aqui vai... Isso aqui é caixa d'água, espécie de caixa d'água? É uma chafariz, né, mano? Chafariz, é. Funciona mais não, né, bobo? Funciona. Funciona ainda? Funciona ainda? Aqui o motor deu perto do carro, tá? Sei, sei. Aí tá no pé, olha. Eu vejo por... Ando por esse sertão, rapaz. E fico maravilhado com tanta coisa bonita. A gente viaja por aí afora, mas não há necessidade. Porque na nossa região tem muitas coisas bonitas, coisinhas simplórias, simples, mas muito significativas. Olha aí. Oitãozinho daquela creche, tá abrigando aqui uma família. Exatamente. Tá bom, tá bom, bobo? Muito obrigado por acompanhar aqui o nosso trabalho, pra dar as instruções aqui para o nosso trabalho, bobo. Exatamente. Tudo que é aqui da gangorra é da família Batista Lourenço. Eu vou mostrar aqui de perto aqui o universo dessa farinhada aqui que funcionou. Funcionou. O sertão hoje não tem mais farinhada como antigamente. Aqui funcionou demais, sacaram as farinhadas aqui, farinha. As farinhadas hoje se reservam às serras. As serras ainda tem o costume, o hábito, a cultura de fazer farinha, né? Isso aqui era o forno, então era a farinha. É, a produção de farinha aqui era grande, era, bobo. Era grande. Era tanto do meu arroz como a dos vizinhos, sabe? Bobô, e essa madeira aqui muito boa. É boa demais a madeira aqui. Que madeira será essa, hein, Bobô? Deve ser a arueira. Deve ser a arueira. Isso aqui era a prensa, né? É a prensa de um cancha amato. Ah, tá bom, tá bom. Aqui é o carretel de lá na roda, né? Ah, isso aí. Dois, um puxado ali na roda, né? Aí uma pessoa serra a mande ao castigo. Tá bom, meu querido. Aqui é um povoado. Rapaz, é um povoadozinho interessante. Eu quero lançar aqui uma sugestão. Até para os moradores e até para o próprio município de Groaíras. Para fazer uma pracinha aqui nessa localidade, né? A gangorra. Aqui merecia, inclusive, um posto de saúde. Aqui você se desloca para Groaíras, para precisar de... Lagoa das Bestas. Lagoa das Bestas, né? Lá tem um prédio também que foi abadronado, né? Aí ela está assinando agora para um susto, para assinar o outro, sabe? Rapaz, aqui você merecia tanta coisa boa, porque aqui já tem uma comunidade até forte. Aqui é o seu chá. Lá vai que ele... O caso para fazer aqui não tem mais não. Fazendo em cima do outro, ó. É, é. O caso em cima dos outros, né? Ele tem mais espaço para fazer. É. Aquilo ali é um açude, né? Um açude. Meu arroz. Ele está com muita água ainda? Pouco. Ég er ekki ekkert að hafa gott í úr.